Essa é a rapaziada, aqui que você fala, sou eu negu da compota Eu tô fechado certo, com o Alisson Sábio Terror do Youtube, do canal ZikaFan Pique bomba, tá ligado? Nossa trajetória vem de anos pelejando Pra manter sempre o nosso respeito Respeito é pra quem tem, então veja bem, falso parceiro Se não tiver, vai ser daquele jeito Nossa trajetória vem de anos pelejando Pra manter sempre o nosso respeito Respeito é pra quem tem, então veja bem, falso parceiro Se não tiver vai ser daquele jeito, daquele jeito Que do meu lado eu só quero os verdadeiros Que é família, tô longe de periqueiro Quero progresso, cash money e saúde E que Deus me ajude Quero esperança mesmo, falta pras famílias Que nunca falte a mesmo pão de cada dia Vários amigos de infância, vida cruel Corrada, pois dinheiro não cai do céu A vida cobra se você cai na mancada Depois não vai dizer que não sabe de nada Diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga Nessas palavras Pra falar mal o que mais tem é falastrão Mas dessa forma nunca arruma nada não Mal me abalo por qualquer reclamação Que teu sentimento é ruim, o meu coração é bom Vou dizer Vai! Nossa trajetória vem de anos pelejando Pra manter sempre o nosso respeito Respeito é pra quem tem, então veja bem, falso parceiro Se não tiver vai ser daquele jeito Respeito é pra quem tem, então veja bem, falso parceiro Se não tiver vai ser daquele jeito Respeito é pra quem tem, então veja bem, falso parceiro Se não tiver vai ser daquele jeito É a única 기분 é ruim, então veja bem, são vindas Se não tiver vai ser daquele jeito Respeita pra quem tem Pra quem tem Respeita pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Respeita pra quem tem Pra quem tem Melhor conteúdo de funk Você só encontra aqui Youtube.com.br Backd